Olá pessoal, fazendo esse vídeo aqui no improviso mesmo, eu tentei fazer no carro, mas está chovendo aqui, está muito escuro, então não ia ficar legal. Mas é um vídeo só para agradecer, porque nós acabamos de bater 10 mil inscritos. Nós já estávamos perseguindo essa marca há um tempinho e nós tivemos uma corrente para que o canal pudesse crescer. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram, vocês que compartilharam os vídeos, vocês que trouxeram mais um inscrito para o canal. É muito importante essa corrente, porque o canal é um instrumento de combate ao pensamento superficial, ele é um instrumento de combate ao anti-intelectualismo que nós temos no Brasil e também na sociedade global como um todo. Então, muito obrigado, vocês fortaleceram muito a corrente e é importante que o canal cresça, que o canal se torne relevante, porque quanto mais relevante for o canal, mais eu consigo ter poder para negociar, para trazer pessoas mais conhecidas aqui para o canal, para participar de um banco do carona, para participar aqui das lives que eu faço nas segundas-feiras. Então, eu gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês que se inscreveram no canal, cada um que compartilhou, cada um que comentou, que deu o like, que principalmente trouxe mais um inscrito. E agradecer principalmente ao Samuel Borelli, que compartilhou o meu vídeo lá do Ciro Gomes lá atrás, e aí meu canal teve um crescimento legal logo no começo. Depois ele compartilhou outros vídeos, agradecer ao Samuel Borelli, agradecer ao Paulo Graudelli, que também compartilhou alguns vídeos meus na comunidade dele. Agradecer ao Dead Consense, que compartilhou o meu vídeo de hoje, e isso trouxe vários inscritos, várias pessoas novas para o meu canal. Houve um boom de crescimento hoje muito grande. Você que chegou hoje ao canal, seja muito bem-vindo. O objetivo do meu canal é fazer análises mais ponderadas, um tom mais jornalístico, sempre aprofundando o conhecimento, aprofundando o discurso. Porque, como eu falei, o canal é esse instrumento, é um instrumento de combater a superficialidade do discurso, a superficialidade do conhecimento. E não poderia deixar de agradecer, em especial, ao Alisson Andrade, que sempre me ajudou no canal, que faz as lives comigo. Alisson, muito obrigado, ele me ajuda bastante nos vídeos. Agradecer também ao Osvaldo, que também me ajuda bastante aqui nos vídeos, sempre mandando notícias, sempre trocando ideia, e fazendo essa confraria para que os vídeos possam sair da melhor forma possível. Então, a todos vocês, muito obrigado pela colaboração, muito obrigado por terem me ajudado a chegar a essa marca dos 10 mil inscritos. E agora, vamos ver até onde o canal consegue chegar. No começo, eu não esperava que ele pudesse bater 10 mil inscritos, não achava nem que ele fosse ter mil inscritos, mas agora ele já tem 10 mil, e vamos ver o que vai ser daqui para frente. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado, Samuel, muito obrigado, Dedo Consenso, Paulo Graudelli, Alisson e Osvaldo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.